Olá, comunidade C1, e bem-vindos a este show comemorativo muito especial, C1 com 5 anos de força. Agora, este ano o poderoso C1 atingiu um marco incrível. 5 anos fabulosos de sucesso desde os seus primeiros dias em 2019. C1, ou Crowd1, como era conhecido na época, vinha superando todas as expectativas do setor no que diz respeito ao imenso crescimento de membros. As razões para isso são bastante claras, são produtos atraentes, inovadores e de qualidade, suporte constante, ferramentas incríveis e o melhor plano de remuneração do setor. Estamos avançando em direção ao que promete ser um ano marcante para C1 e, como parte das comemorações, trazer a você C1 com 5 anos de força. Onde estamos conversando com os luminares da empresa, obtendo insight sobre seus momentos favoritos do passado e seus objetivos para o futuro. Os convidados que tenho aqui hoje realmente personificam os que movem e agitam o tempo. Eles são dois dos cavalheiros mais enigmáticos e motivados do setor, e sei que todos nos beneficiaremos com seus insights. Então, primeiro vou conversar com o diretor de desenvolvimento de rede, Raj Gaurav. Raj, você teve uma carreira dinâmica de 12 anos no setor de vendas diretas. Você também é o homem responsável por moldar a infraestrutura de rede. E você também é conhecido como um pioneiro apaixonado, pois se dedicou ao desenvolvimento de liderança, como estratégias e iniciativas de crescimento. Então, em primeiro lugar, para você e seus membros, Raj, o que importa é o crescimento do seu negócio, certo? Então, o que a rede pode esperar quando se trata de desenvolvimento e crescimento? Bem, absoluta georgina, é uma pergunta muito boa. E o, quando tenho que dizer isso, é bem simples. É fácil. No marketing de rede, o nome do jogo é crescimento, simples assim. E mais do que eu pedindo crescimento. São os membros que querem o crescimento. Sim. E se você olhar a partir da estrutura corporativa, temos 3 ES que seguimos, exploramos, experimentamos, experimentamos e 3 ES que é a rede que os membros seguem para obter ganhos iniciais fáceis. Então, está tudo focado em um aspecto de crescimento muito forte, seja para nós como corporativo ou para a rede. E todos nós trabalhamos juntos para proporcionar esse crescimento não só para eles, mas também para a equipe. Pois é, também fomentando o crescimento e fazendo um aprendizado e desenvolvimento contínuo e apoiando a equipe. É isso que faz um empreendedor de sucesso. Portanto, para um membro, não se trata realmente de desenvolver seu próprio negócio, mas também de desenvolver toda a equipe, porque juntos eles prosperam junto com a combinação dos 3 E. Adorei. Vou lembrar disso agora. O digital parece ser um ponto muito crítico no que diz respeito à história de crescimento da C1. Como você e nossos membros planejam alavancar as vendas digitais no futuro? Bem, se você olhar para Georgina, C1 em sua essência tem tudo a ver com o digital. É uma ideia social. Portanto, C1 em sua essência sempre foi uma ideia social desde que começamos, há 5 anos. E quando você olha as coisas, como isso mudou naquela época, vamos chamá-lo de antes da pandemia. Antes da pandemia, a ideia social era conhecer pessoas, entrar em comunidades diferentes, conversar entre si. Mas depois da pandemia, quando as pessoas conheciam suas habilidades e iriam emitir e-mail que ratificaram isso e começaram a crescer e se desenvolver mais, no final das contas, tudo se resumia online em reuniões Zoom. E hoje ficamos muito orgulhosos quando mostramos pelas nossas estatísticas no C1 que somos negócios 100% digitais. Então não tem nenhum integrante que entra no nosso escritório e compra um produto porque tudo é 100% mobile business. E é aqui que você olha para a nossa jornada desde os últimos 5 anos, cada vez mais capacitada para um futuro digital alavancado. Sim, e olhando também para os nossos portfólios de produtos, estamos todos no hemisfério digital e é aí que vemos uma grande economia, não só para a empresa, mas também para os membros, uma grande economia em termos de tempo de esforço e muito mais. Sim, agora, acho que com a pandemia, você poderia realmente aprender com ela e tirar proveito dela e realmente se destacar e progredir em tudo o que quiser fazer, colocando as coisas online. Mas agora é 2024, a pandemia acabou. Então, quero saber mais sobre as dicas que você pode dar à nossa rede para fazer de 2024 o melhor ano de todos. Bem, posso garantir uma coisa, Georgina e nós da C1 estamos investindo pesadamente em nossa infraestrutura digital, o que basicamente significa que para a nossa rede, isso vai ser algo muito, muito forte para que eles continuem neste ano de 2024 em um ritmo muito grande e com maior rentabilidade. E esse é o momento em que eles podem converter sua paixão e monetizá-la em lucro. E isto é apenas o começo. Quando todos estamos entrando em uma zona diferente de uma rede, uma zona de comércio social para um espaço criptográfico, entretanto, nossas rotas ainda permaneceriam como uma rede de comércio social. Mas, dito isto, estamos todos entusiasmados com o token C1. Estamos super entusiasmados e, na verdade, estamos todos entusiasmados com o fato de termos nossa própria comunidade construindo nossos tokens como pioneiros e, mais tarde, teremos grandes desenvolvimentos nesse hemisfério também. Insights incrível. Muito obrigado, Raj. Agora acho que com certeza podemos contar com você para manter a empresa conectada aqui na C1. Mas a seguir estarei com Chris Jansen, o cofundador do Planeta ICS. E também quero ver os principais produtos de alguém. Então vamos. Oi Cris. Oi. Então você é o fundador do Planeta ICS, o jogo NFT de super sucesso, e agora o número 1 no polígono. E também um fator importante para o sucesso que tivemos nos últimos 5 anos. Então, quero começar falando sobre suas lembranças favoritas. Conte-me sobre sua memória favorita com C1 até agora. Quer dizer, são tantos, certo? Já se passaram quase 3 anos. O. Os dois que realmente se destacam é o primeiro cenário que tivemos. E esgotamos em 2 minutos. Os servidores travaram. A demanda era uma loucura. As pessoas ficaram muito bravas porque não conseguiram o que queriam. A segunda coisa é que, há 2 anos e meio, quando lançamos nosso próprio token, o IXT, no Atlantis, foi um grande evento, com mil. Pessoas na multidão. Basicamente, apertamos o botão no local e entramos ao vivo em cadeia com o token e o jogo inteiro. O. Esse também foi um grande momento para mim e para toda a equipe. Parece tão emocionante. Quero dizer, um sistema travando geralmente é um desastre absoluto, mas para ele travar por causa da alta demanda, você precisa se sentir muito bem com isso. Exatamente. Mas é isso. Tipo, não esperávamos que a demanda fosse tão alta. Então, era como um problema luxuoso. Incrível. Agora, com o tempo, você cresceu e se tornou um dos maiores jogos da Web3. Qual é o segredo do seu sucesso? Acho que saímos com uma visão muito ousada, obviamente, lançar junto com a multidão um e milhões de novos jogadores em potencial, aumentou nossos níveis de confiança e não apenas. Bem. Então, queríamos criar o maior jogo NFT que já existiu no campo de plataforma. Então, eu acho que junto com o, com a plataforma de lançamento, aquela multidão oferecida, um, e estar na hora certa, no lugar certo, na hora certa, um, possibilitou o sucesso. O, também, tivemos algumas, o, algumas, algumas empresas diante de nós abrindo o caminho e permitindo que jogadores como nós realmente explorassem o campo e em uma era de jogar para ganhar onde todos falavam sobre isso. Quero dizer, muita coisa aconteceu com vocês também nos últimos cinco anos, mas quero me aprofundar um pouco mais agora no que o futuro reserva para o Planet X. Sim, claro. Portanto, é um ambiente estimulante, uma indústria estimulante para se estar. E acreditamos, juntamente com especialistas na área, que os jogos Web3, em particular, serão o espaço onde o novo 1 milhão de pessoas na Web3 será integrado. 1. Então acreditamos que a adoção em massa virá através dos jogos. 1. Ter um centro educacional gamificado para apostas de FII e todos esses, esses novos termos que criam finanças descentralizadas. Então, estamos prontos para o desafio. E é super emocionante. Sim, super emocionante. Agora que você está aqui nos Emirados Árabes Unidos, você se abriu para o público dos Emirados Árabes Unidos. O que exatamente traz você a Dubai então? Desta vez, obviamente, temos essa colaboração contínua que temos desde o início. Desde o início. Então continuamos desenvolvendo novos pacotes, o, novos ativos para, o, integrar no, no ecossistema C1 também. Mas desta vez é mais para o lançamento do Token C1. O, então eu, eu e Félix, somos co-arquitetos da parte Tokenomics. Então, estamos ajudando com diferentes pulos de apostas, as alocações, as aquisições. O, se houvesse um eclipse. Nerd e fala, mas gostaria de ter uma visão geral da parte Tokenomics. O, quero dizer, qualquer empresa, qualquer projeto pode lançar um token amanhã. Essa não é a parte difícil. A dificuldade é torná-lo sustentável a longo prazo, incluído em todos os aspectos e áreas do ecossistema existente, mas também fazê-lo funcionar para o futuro. E construir com uma visão de longo prazo. Então, então é nisso que estamos ajudando aqui. O, sou só eu desta vez. Mas quero dizer, é isso que estamos fazendo há 3 anos. No Planet X já estivemos, temos mais de 80 contratos inteligentes. Contratos inteligentes. Temos 10 pulos e apostas diferentes. Temos tratado de todas as doenças A, B ou dos pequenos problemas que você tem. Eu não o chamaria de grandes erros, mas você aprende à medida que avança. Portanto, essa experiência e, em última análise, o conhecimento são algo que podemos aplicar neste lançamento do Talk Token. Bem, você definitivamente está na melhor cidade para progredir. Sim, é outra coisa que eu estava esquiando na Suécia antes disso. Saí de 26 graus negativos e agora estou aqui em 30 graus. Então, não é ruim deixar o inverno sueco por isso. Não é mal que fevereiro esteja nos 25 graus. Certo, exatamente, isso é perfeito. Agora, você acabou de mencionar a colaboração massiva. Quero saber um pouco mais sobre por que você é adequado para esta colaboração. Sim, ótima pergunta. Quero dizer, já fazemos isso há alguns anos. Conhecemos o público. Nós os conhecemos pessoalmente. Muitos deles. Já integramos 100 mil novos usuários da multidão na Web3 e aprendemos sobre eles, os fundamentos e todas essas novas terminologias. Então, já conhecemos a multidão. Cometemos alguns erros ao longo do caminho, obviamente, enquanto você faz isso. Portanto, acho que esses dois parâmetros juntos são a sobreposição perfeita para ajudar a ver um co-lançamento bem-sucedido de um novo token. Sim, erros sempre acontecem quando se trata de negócios e você só precisa se recompor, seguir em frente e aprender com seus erros, certo? Sim, quero falar sobre o novo token. Agora, o que você pode nos contar sobre o novo token? É sobre o que? Eu recebo essa pergunta todos os dias. As pessoas estão super animadas com o lançamento. Então, o que podemos dizer é que estamos em uma fase em que estamos finalizando, como deve ser a conclusão geral, quando deve ser lançado no ar e reivindicado, como exatamente tudo funcionará. O que podemos dizer é que é um token utilitário baseado na comunidade, com um longo roteiro. Então, a ideia é que nos próximos 3, 4 ou 5 anos, o token cresça e se transforma em mais e mais casos de uso em todo o ecossistema. Portanto, quando novos produtos forem lançados, como o Planeta X, os tokens C1 serão a base dessa colaboração. Ele também será usado para os serviços de FII, para que você possa ganhar mais tokens usando os protocolos de piquetagem, etc. Também seremos ousados. Queremos revolucionar também a indústria atual. Portanto, faremos muitas coisas novas com a parte NFT do ecossistema de tokens. 1. Então há muita coisa reservada. Mais e mais coisas acontecerão à medida que avançamos. Temos um documento de visão em breve. 1. Papel leve e papel branco também virão. Então é um momento emocionante para a multidão. Posso, posso te dizer isso. Definitivamente parece isso. Bem, Chris, muito obrigado por compartilhar a história do seu planeta, seus planos futuros e muito sobre o token e também sua colaboração com C1. Uma sessão tão revigorante com Chris, e estamos ansiosos por mais colaborações incríveis com ele também. Vamos. Há mais por vir e eu entrevistarei alguns dos homens mais lendários da indústria, então não deixe de conferir nossa próxima edição do C1 Five Year Strong. Vai ser bom. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.